Estou aqui Eu não pude controlar meu coração Trouxe o medo de achar que não devo implorar Pra você voltar pra mim Estou aqui Eu não pude suportar a solidão Com receio quebrado ao meio Ao ver tanto amor chegar ao fim Sei que é tarde pra falar Mas não consigo mais dormir Eu só preciso de uma noite com você Só há um caminho pra nós dois Então pra que se iludir? Não dei motivos pra você me esquecer Fecha essa porta Desfaz esse medo Tira de mim essa angústia e divide comigo o segredo É tudo ou nada Paixão dividida São dois caminhos e uma porta de saída Estou aqui Eu não pude suportar a solidão Com receio quebrado ao meio Ao ver tanto amor chegar ao fim Sei que é tarde pra falar Mas não consigo mais dormir Mas não consigo mais dormir Eu só preciso de uma noite com você Só há um caminho pra nós dois Então pra que se iludir? Não dei motivos pra você me esquecer Fecha essa porta Fecha essa porta Desfaz esse medo Tira de mim essa angústia e divide comigo o segredo É tudo ou nada Paixão dividida São dois caminhos e uma porta de saída É tudo ou nada É tudo ou nada Paixão dividida São dois caminhos e uma porta de saída Estou aqui